Minha mãe manda uns áudios longos que eu fico olhando e pensando, será que ela tá cantando Faroeste Caboclo? Pra quem não sabe, Faroeste Caboclo é uma música do Renato Russo que tem 10 minutos. Minha mãe manda áudio de 18 horas. Esses dias ela me mandou um áudio que ela fez uma pergunta, ela respondeu a pergunta dela, depois questionou a resposta da pergunta que ela tinha feito. E no final do áudio ela falou, não sei. E quando termina o áudio eu não lembro mais qual era a pergunta. E as perguntas da minha mãe tem 8 possíveis respostas, mas qualquer uma que eu falo ela não aceita, tá errado pra ela. Porque pra responder as perguntas da minha mãe tem que ter gabaritado o Enem e eu nem fiz. Eu fiquei sentado na frente da escola na praça esperando as tias fecharem o portão. Quando as tias fecham o portão eu corri lá, abracei o portão, comecei a chorar e dei entrevista pra Globo. E aí E aí E aí E aí E aí